Pessoal, vamos falar sobre a situação no Sri Lanka, que está bastante séria também. O governo lá do Ajapaksa já está praticamente caindo, está uma coisa complicada por lá. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por John 27, Babu e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Sri Lanka é um país que é uma ilha próxima à Índia, na região do Pacífico. A Índia está aqui, o Sri Lanka fica um pouco abaixo aqui. E o que está acontecendo em 2022 é uma série de protestos no país contra o primeiro-ministro, o senhor Gotabaya Rajapaksa, que é esse rapaz aqui. Mas na verdade não é só contra ele, é contra toda a família Rajapaksa, porque parece que essa família está na política lá do Sri Lanka há muito tempo. Então, eles que estão mandando no país já há bastante tempo. Tem vários outros ministros e primeiros ministros e coisa e tal, presidentes, que são da mesma família do cara, que são irmãos ou primos ou irmãos ou tios. E o pessoal está muito revoltado. Tentaram invadir a casa desse Rajapaksa e quebrar tudo lá. Enfim, está uma confusão grande lá nas ruas de Colombo. Colombo é a principal cidade, fica aqui. Dá para ver que tem alguns outros eventos isolados na ilha, mas os principais eventos estão acontecendo aqui na região de Colombo. E a gente tem aqui um monte de... Por exemplo, a telefonia lá está fora do ar, não tem comunicação. O governo cortou a comunicação. Os protestos já duram mais de um mês, já teve um monte de coisa quebrada, um monte de coisa destruída aqui. Mas, enfim, afinal, o que está acontecendo? Por que esses protestos tão grandes lá no Sri Lanka? E, bom, a grande explicação imediata é o aumento do preço da comida. Está faltando comida no Sri Lanka. O preço da comida tem subido muito a ponto de... Olha só, é uma inflação realmente extrema lá, que está levando o pessoal a passar fome por não ter dinheiro para comprar comida. E por que chegou nesse aumento grande aqui? Bom, aí tem várias hipóteses. O governo do Sri Lanka disse que a principal culpa foi da crise da Covid-19, que a maior parte dos países parou com viagens internacionais e Sri Lanka, a principal fonte de renda em termos de dólares, de dinheiro do exterior, era justamente o turismo. Então, com a Covid-19, o turismo acabou totalmente e daí eles tiveram falta de dinheiro, precisavam com pouco dinheiro, no final das contas, para comprar fertilizante, para comprar outras coisas. Só que a história não é só essa, não. Lógico que a Covid fez falta, gerou esse problema também, mas os problemas são maiores e há mais tempo. Já há algum tempo que esse partido que está no poder lá está querendo fazer um monte de projetos grandiosos com dinheiro da China. Então fizeram um monte de coisa aí, um monte de projetos de portos e não sei o que lá, com empréstimos chineses, e no final das contas não conseguiram pagar, tiveram dificuldade de pagar, então acabaram ficando na tal da armadilha do débito, com a China chegar a perder até soberania em alguns portos, aqui em alguns lugares do continente. Então essa política expansionista, de não investir em obras e coisa e tal, isso é parte do problema também. Agora, tem uma outra parte do problema, que eu acho que é uma coisa bastante importante de destacar. O Sri Lanka também estava adotando uma política de agricultura orgânica, ou seja, de não usar fertilizantes artificiais na cultura, usar só fertilizantes orgânicos, adubo. Isso é uma coisa meio suicida no final das contas, mas tem que entender que, de fato, quando esse programa começou lá em 2020, ele começou de forma voluntária, os agricultores aderiam a isso de forma voluntária, e aí tudo bem, a agricultura, de fato, teve muita gente que passou a usar orgânico, coisa e tal, só que a agricultura orgânica, ela produz menos, todo mundo sabe, não é por outro motivo que se usa tanto fertilizante no mundo, o fertilizante realmente é importante. E o que aconteceu? Quando chegou em 2021, o governo deu uma radicalizada nessa política, eles passaram a proibir a importação de fertilizante, e o Sri Lanka não produz fertilizante. Então, era uma maneira do governo garantir que iria se usar adubo, não iria ser usado fertilizante artificial, fosfato, essas coisas. E aí, repara que isso coincide justamente com o início do preço, da subida do preço dos alimentos, ou seja, proibiram usar fertilizantes aqui no início de 2021, quando chegou o momento de colher a colheita mais adiante, meu amigo, lógico, faltou comida, não colheu tanto, todo mundo sabe que fertilizantes são importantes pra você ter uma produção de comida grande, né? Rapidamente você começou a ter o problema da falta de comida lá no Sri Lanka, né? E é o que tá gerando toda essa história aí. Bom, tem gente que diz que, na verdade, o que acontece? O governo proibiu a importação de fertilizante porque não tinha reservas em dólar, não tinha dólar pra pagar o fertilizante que viria de fora para o país, né? Então pode ser que, na verdade, a questão da Covid tenha causado tudo isso. Mas, de novo, não foi só a Covid, foi também a má gestão anterior do governo lá do Sri Lanka. Realmente a situação é muito triste, mas ela mostra uma verdade que é incontestável. Esse negócio de agricultura 100% orgânica, não tem como, né? O artigo aqui dessa revista fala que não, que, na verdade, o erro foi que eles foram muito rápidos, tinha que ser mais devagar, e não sei o que lá, fazer... Não, é impossível. Se o mundo inteiro parar de usar fertilizante, o que vai acontecer é que a produção de comida vai cair absurdamente, e no final das contas, vamos ficar sem comida para todos, né? Ah, então quer dizer que fertilizante é um negócio muito importante mesmo? É muito importante mesmo. não justifica ficar lambendo o saco do Putin por conta de fertilizante. Por quê? Fertilizante é importante? É, mas tem um monte de lugar. Um monte de lugar no mundo tem fertilizante. Não é só na Rússia. Então deixa o ditador sanguinário, genocida do Putin para lá e pega fertilizante em outro lugar. Isso que é o correto de se fazer aqui no Brasil. Esquece a Rússia. A Rússia acabou como um país. Pois bem, inclusive tem outras empresas querendo explorar fertilizante aqui no Brasil. E isso é altamente positivo. Eu queria só complementar com uma ideia bastante interessante que eu fiquei sabendo sobre a questão do fósforo, né? Que realmente eu não sabia desse dilema do fósforo. E o fósforo, ele é extremamente concentrado no nosso corpo. Embora a gente seja considerado uma forma de vida baseada em carbono, né? A maior parte do nosso corpo é carbono, coisa e tal. Mas na verdade, o fósforo é muito mais fundamental para a nossa existência do que o carbono humano em si. No final das contas, todo aquele negócio de ADP, ATP, vocês estudaram isso na escola, né? Tudo com fósforo. E a concentração de fósforo no corpo humano é muito mais alta que a concentração de fósforo na crosta terrestre como um todo. Mas mais do que isso, a concentração de fósforo fora do planeta Terra é muito menor do que no planeta Terra. Então, na verdade, essa coisa toda de fertilizante, de fosforado principalmente, fosfato principalmente, que é com base em fósforo, né? É. É uma coisa que realmente está intrinsecamente ligada. A vida basicamente depende do fósforo. Talvez o planeta Terra seja o único lugar que tem vida porque só aqui tem fósforo. E por que só aqui tem fósforo aí é justamente o dilema. Que diabo que acontece que no resto do universo não conseguem ver grandes quantidades de fósforo só aqui no planeta Terra, né? Enfim, só uma curiosidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na Terra.